quase uma hora da tarde em portugal eu já fiz o almoço aqui em portugal você aprende a usar vinho todos os dias onde eu me hospedo a pessoa que me hospeda tomar vinho todos os dias e é saudável você tomar alguns dedos de vinho seco tinto seco faz parte da dieta mediterrânea isso é saudável bom para o coração e também aquece que nós estamos chegando no inverno temperatura aí entre 11 e 14 graus nas caudas da rainha em portugal até o lima canal brazuca fora da matrix por favor se inscreva no meu canal algumas pessoas me mandam mensagens perguntando detalhes sobre o processo de do coração não sou especialista nisso quem entende bem das leis é o zuca que virou tudo eu sempre tenho elogiado ele cara sério muito bom é merece tudo crédito né um sujeito bem responsável e nós estamos no dia ensolarado ontem choveu bastante mas hoje já parou de chover as ruas estavam bem molhadas de manhã a gente consegue molhar os pés com facilidade então é necessário ter botas reforçadas para esse período chuvoso alguém disse que é me parece próprio zuca que virou tudo quando eu estava no brasil ainda não estava no brasil ainda o período de chuva é inverno chove bastante mas portugal precisa que chove bastante obrigado a todos os outros prestigiários canal muito obrigado